Me contou um pescador que no rio Itararé Na barranca desse rio mora uma cobra cruel Essa cobra quando pia tem que ver como é que é Deixa o povo do lugar tudo de cabelo em pé Um dia eu fui pescar e levei o Zé Mané Vamos nesse tal lugar onde o rio não dava pé Nós topemos com essa cobra, nós fizemos aranzé A cobra quando viu nós que brava ficava em pé Nós subimos rio acima, remando contra a maré Essa cobra vinha atrás que dava repio até Eu chamei por todo santo, por São Bento e São José E disse pro companheiro Vai rezando e tem a fé Onde o rio fez uma curva, eu gritei pro Zé Mané Abandonemos a canoa e amoitemos no sapé A cobra passou direito, parecia o Lucifer Nunca mais nós dois voltemos pra pescar no Itararé A cobra foi pescar no Itararé A cobra foi pescar no Itararé